Nesse vídeo que eu vou mostrar rapidão aqui pra vocês a minha build do caçador, tá? Vou mostrar mostrando os mods, a exótica que eu uso, que já tá aqui na vossa frente e as minhas subclasses, tá? Vou começar aqui rapidão, não vou gastar teu tempo, então bora lá pros mods No capacete, caso você queira, e esse mod a mais, não no capacete, mas nas armaduras em geral você tem que ter armadura artífice que você pode tá pegando, fazendo a masmorra no mestre, tá? A masmorra no mestre vai permitir você dropar armadura artífice sendo que essa armadura tem esse slot a mais de mod que te permite ter mais 3 de intelecto, de recuperação, de mobilidade, enfim aquilo que você precisar pra tua build, tá? É um mod a mais aí que só essas armaduras tem De resto, no capacete eu recomendo pontaria, tá? Não recomendo mais nada Aqui pra PVP atualmente, você só quer usar pontaria solar, vácuo daquilo que você estiver usando na hora Como eu estava usando alguma arma cinética, eu coloquei aqui pontaria cinética Se eu estiver usando vácuo, coloque de vácuo Por exemplo, eu colquerei aqui a pontaria de vácuo Que está mais barata por causa do mod do artefato Então você pode colocar 3 Quando custa 3, você pode colocar apenas 2 Senão você não tem espaço para o resto, tá? É isso, na manopla você quer bola rápida E também aqui poder de fogo Seus golpes finais com granadas serão orbes de poder Você tem aqui também o mod de mobilidade, né? Que é o mod da armadura Artífice E aqui na exótica é a sombra do dragão Que tem aqui o perk exótico, malha de metal Espectral Esquivar, recarrega todas as armas E aumenta a velocidade de movimentação e manuseio por um breve período Aqui coloquei mira inabalável de vácuo Já que eu estava usando alguma arma de vácuo também Coloquei aqui 3 que iria realmente não tomar flint No peitoral eu recomendo também Você colocar a inabalável Para você tomar menos flint E ser mais consistente As gunfights O que você pode colocar aqui na manopla também Que eu esqueci de falar É alguma destreza, tá? Destreza solar, destreza voltaica Que é o que você precisar Que você esteja usando na hora também, tá? Na bota Enervação Reduz o tempo de espera da granada Cada vez que você pega um orbe de poder Surto de arma de vácuo Que aumenta o dano da nossa arma Quando a gente pega um orbe de poder Esse aqui seria por vácuo Jato bem Sua vida começa a se regenerar Imediatamente Após pegar um orbe de poder E aqui O mod mais importante Dessa build, entre aspas Que é o cifrador Após o uso da sua habilidade de classe Que você usa muito o caçador O seu próximo golpe final Com uma arma Gera um orbe de poder Então, ou seja A gente vai matar o cara Vai pegar esse orbe Vai ter mais dano Para a nossa arma De vácuo, de arco Que a gente estiver usando Aqui, por exemplo, seria vácuo E vai recuperar a vida Ao mesmo tempo, tá? E aqui Distribuição também Reduz o tempo de espera De todas as habilidades Ao usar a sua habilidade de classe Perto de alvos Tá aí E o resto Armas eu vou mostrar em outro vídeo Deixa aqui nos comentários Se você quer nesse tipo de vídeo Tipo de mostrar as melhores armas Para o PVP atualmente Que eu posso estar fazendo, tá? Mobilidade 70 60, 60 de exilência 100 de recuperação 95 de disciplina 62 de intelecto E 36 de força No caçador você prioriza sempre a recuperação Em todos os personagens Você prioriza a recuperação Depois aqui no caçador você vai querer mobilidade Para ter esquiva mais rápido E aqui dou o foco em resiliência e disciplina ao mesmo tempo, tá? Sendo que o intelecto fica por último Quer dizer, penúltimo Aí a força fica por último Seria esse aqui em primeiro Segundo Aí terceiro Esses dois disciplina e resiliência E em quarto o intelecto, tá? Acho que assim Ele tá muito bom pra caçador, tá? Pistoleiro É a subclasse que eu mais tenho usado Tiro certeiro Esquivascada Em todas as subclasses, tá? Faca explosiva Granada de mina Fica alternando entre essa e a curativa Manda bala e as suas marcas Com os fragmentos Determinação Combustão Carvão Prodígio E brasa dos feixes Aqui como fragmentos De resto Na stase Aqui o super novamente Esquivascada Aqui o corpo a corpo Granada de ortecer Aspectos Mergulho de estilhaçante E toque do inverno Com os fragmentos Confinamento Frangumentos Correntes E fissuras De resto Na acrobata voltaico Tenho usado bastante Também recente Esquivascada Aqui o super bastão de arco, tá? Não usem aqui O tempestade Pelo amor de Deus O corpo aqui É o golpe desorientador Granada condutora Aspectos Golpe tempestuoso E corrente metal Com os fragmentos Esquivascada de pressa Faz esquivascada de foco Faísca de choque E faísca da resistência Por final Na verdade Aqui o penúltimo O divaco Eu uso a flecha Esquivascada novamente A fumaça Granada de vortes Pra puxar os cara Passa do sumiço E executor E executor utilizado Como aspectos E fragmentos Persistência Sabotagem Vigilância E inanição E que por final O filamento Aspectos que uso Cedo da viúva Impacto Enlaçador Como aspectos Arpel Aqui o corpo é o corpo normal O super E esquivascada Fragmentos Trama da mente Trama da geração Continuidade E ascensão Galera Fiz o vídeo O mais rápido possível Não quero que vocês Gastem o vosso tempo Mas saiam desse vídeo Entendendo o que eu uso E vocês podem testar aí É só copiar com lá Podem testar E vocês Cara, vão ver que Às vezes você monta Um negocinho errado Da build E com outro negocinho Você pode melhorar muito Essa build, tá? Cara, é isso E nos vemos No próximo vídeo Que provavelmente vai ser De Arcano e Titã, tá? Falou Tchau Tchau Tchau